Os líderes ISFJs têm foco em atividades pragmáticas. Asseguram que o grupo de trabalho forneça um serviço atento e cuidadoso às pessoas, tanto dentro como fora da organização. Entendem o valor e a necessidade de quem se beneficia de seus serviços. Se empenham para melhorar a vida dessas pessoas ao longo de todo o processo.